Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando no tema A Vida Cristã Normal. É de fé em fé e de glória em glória. E nós entramos no capítulo 11 de Hebreus, e onde nós falamos dos versículos 1 a 3. E hoje nós vamos falar sobre a exortação à fé pelo exemplo de homens e mulheres no Antigo Testamento. E nós vamos ler dos versículos 4 ao versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, não é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo ele temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. E assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Aqui, nós temos, então, uma exortação de fé, a seguirmos os exemplos de homens de fé. E a palavra de Deus fala algo muito importante. Você percebeu que o versículo 4, quando fala da galeria dos heróis da fé, os nossos primeiros pais não entraram? Adão e Eva são desviados do registro da honra da fé, pois quando Eva tinha de decidir a quem iria obedecer Deus ou Satanás, se Satanás estava dizendo a verdade, ela escolheu Satanás. Contudo, isso não nega que eles foram mais tarde salvos pela fé, como ilustrado pela vestimenta das peles, porque Deus providenciou vestes novas para eles, vestes novas de animais, de um animal que foi sacrificado. Abel deve ter recebido alguma revelação de que o pecador podia se aproximar de Deus com base somente no sangue derramado. Talvez ele tenha aprendido isso de seus pais, que foram reconduzidos à comunhão com Deus, somente depois dele os ter revestido da pele de animais, como diz Gênesis 3, 21. De qualquer modo, ele revelou fé ao se aproximar de Deus com o sangue de um sacrifício. O sacrifício de Caim era de vegetais ou frutos, portanto sem sangue. Abel, ele figura a verdade da salvação pela graça, por meio da fé. Caim, ele ilustra a inútil tentativa do homem de salvar a si mesmo pelas boas obras. Abel, ele foi morto por Caim porque a lei odeia a graça. O homem que se acha justo odeia a verdade de que ele não pode se salvar e que deve se lançar ao amor e à misericórdia de Deus para obter a salvação. Contudo, o testemunho de Abel é perpetuado. Por meio da sua fé, ele ainda fala, diz a palavra. Há um sentido pelo qual a fé capacita as cordas vocais do homem a continuar funcionando muito tempo depois que o corpo repousa na sepultura. Em algum momento de sua vida, Enoque deve ter recebido uma promessa de Deus de que iria para o céu sem morrer. Até aquele dia, todos haviam morrido, mais cedo ou mais tarde. Não havia nenhum registro de alguém que tivesse sido transladado sem morrer. Mas Deus prometeu, e Enoque creu. Era a coisa mais sensata e racional que Enoque poderia fazer. O que é mais razoável do que a criatura acreditar em seu Criador? E assim aconteceu. Enoque caminhou com o Deus invisível durante 300 anos. De Gênesis, capítulo 1, versículos de 21 a 24. E então avançou para a eternidade. Antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. A vida de fé sempre agrada a Deus. Ele ama aqueles que confiam nele. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhuma quantidade de boas obras pode compensar a falta de fé. Depois que tudo é dito e feito, o homem que se recusa a acreditar em Deus e o chama de mentiroso. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Diz 1 João 5, 10. Como Deus pode se agradar com pessoas que o chamam de mentiroso? De que ele faz as promessas e não é capaz de cumprir? A fé é a única coisa que dá a Deus o seu devido lugar e coloca o homem no seu. Isto glorifica extremamente a Deus, pois prova que temos mais confiança em sua visão do que em nossa. A fé não apenas crê que Deus existe, mas também confia nele para recompensar os que o buscam. Não há nada sobre Deus que o impossibilite o homem de crer. O problema está sempre na vontade humana. A fé de Noé estava baseada na advertência de Deus de que ele iria destruir o mundo com um dilúvio. Gênesis 6, 7. Nunca havia ocorrido um dilúvio na experiência humana. De fato, havia razão para crer que ainda não tinha chovido. Até aquela época nunca houve chuva. Noé confiou em Deus e construiu uma arca. Embora provavelmente estivesse bem distante de águas navegáveis, sem dúvida, ele foi um alvo de piadas. Mas a fé de Noé foi recompensada na sua casa, pois a sua casa foi salva, o mundo foi condenado pela sua vida e testemunho, e ele se tornou o herdeiro da justiça, recebida na base da fé. Talvez muitos dos primeiros judeus cristãos a quem esta carta foi escrita, indagassem com frequência, porque eles eram tão poucos, se estavam certos. Noé saiu nas páginas do Antigo Testamento, para lembrar-lhes que em seu tempo apenas oito pessoas estavam certas, e todo o resto do mundo pereceu, pois estava errado, porque não criou no seu Criador. Abraão provavelmente era um idólatra que vivia em Ur dos Caldeus, mas quando Deus lhe apareceu dizendo que se mudasse com a obediência da fé, ele deixou a sua casa, deixou o seu país, sem saber o seu destino final. Sem dúvida, seus amigos o ridicularizaram por tal loucura. Mas esta foi a sua atitude de fé. A caminhada da fé muitas vezes dá aos outros a impressão de imprudência e insensatez da nossa parte. Mas o homem que conhece a Deus está contente em ser guiado com os olhos vendados sem saber o seu rumo. Amados, que Deus abençoe você. Exercite a sua fé. Nós somos exortados, por exemplo, desses homens e mulheres, a confiarmos em Deus, mesmo que nós não estejamos vendo aquilo que desejamos. Que o Senhor abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. A vida cristã normal é de fé em fé e de glória em glória. Que Deus abençoe você.